No mar, as fiscalizações acontecem 24 horas de forma repressiva e preventiva e devem continuar até o fim de semana. Policiais federais vieram do Paraná e Rio Grande do Sul para reforçar o efetivo e inspecionar cerca de 40 embarcações na costa catarinense e em torno dos portos de São Francisco do Sul, Itajoí e Imbituba todos os dias. Segundo a Polícia Federal, a operação de Vezas é uma solicitação do Ministério da Justiça por causa da onda de violência que atinge Santa Catarina. A intenção é cercar o estado por terra e por água para evitar que novos atentados aconteçam. Vai coibir e reprimir o trânsito de embarcações que possam trazer armamento ou outro tipo de artefato, falando objetivamente quanto aos ataques. Até o momento, não houve apreensões e prisões feitas pela Polícia Federal durante a operação nos portos.